Prepare-se para um dos maiores eventos supermercadistas do Brasil. Mais de 300 expositores trazendo as melhores novidades para o setor. Conteúdos imperdíveis com Paulo Guedes, Diego Ribas, Alfredo Soares, Júnior Bornelli, André Aiorio, Ciro Bottini e muito mais. Expo Super 2024. Ingressos em exposuper.com.br. De 18 a 20 de junho no Expo Centro em Balneário Camboriú. Organização Acates. Obrigado.